Quando eu resolvi candidatar-me para o BFTF, faltava um dia para acabar o prazo. Eu não estava nada à espera de ser escolhida. Eu andava no 12º ano na minha escola, na área de ciências. Andava no clube do ambiente, participava na rádio, costumava ler, escrever. Uma das coisas que mais me preocupou foi o dinheiro. Mas depois de pesquisar viagens, visto, estadia, alimentação, apercebi-me que é tudo pago. Passadas algumas semanas em que eu já estava a começar a desesperar, recebi uma chamada da embaixada e logo a tremer liguei a minha mãe e disse-lhe, mãe, eu vou. O Instituto Benjamin Franklin Transatlantic Fellowship é um instituto que é promovido pelo Departamento de Estado norte-americano, que ocorre todos os anos, durante o verão, e tem a duração de um mês, no qual temos aulas de constitucionalismo, simulações, por exemplo, do Parlamento Europeu, relações transatlânticas entre os Estados Unidos da América e a Europa, no qual participam todos os anos 45 jovens, 10 oriundos da América e 35 da Europa. O programa em que participei em 2014 teve lugar na Wake Forest University, em Winston-Salem, North Carolina. Na primeira semana tivemos aulas, na segunda fizemos viagens às cidades de Filadélfia e Washington DC, passámos 10 dias com uma família de acolhimento e na última semana apresentámos os nossos projetos. Um dos objetivos principais deste programa é exatamente o depois, ou seja, aquilo que cada um de nós faz quando voltamos para a cidade de que viemos. No meu caso, constituí um projeto que ajuda os alunos a prosseguirem estudos, a estudarem aquilo que mais gostam, onde mais gostam, para que depois, mais tarde, possam pôr em prática as coisas que realmente apreciam fazer. Para saberes mais sobre como te candidatar a este programa, fica atento ao website e à página de Facebook da Embaixada dos Estados Unidos em Portugal.